Estamos de volta aqui ao estádio municipal de Diadema, é a Copa São Paulo começando para Vasco e Juventus, daqui a pouco bola rolando para Vasco e Juventus, para o protocolo da copinha, as duas equipes entrando ali junto. A pita começa o jogo, vamos ver o que essa garotada pode apresentar aí para você de todo o Brasil. Primeiros momentos da Copa São Paulo, levantamento bom, bateu na travessa bola, caiu o goleiro, chegou agora e esse é o lance Sérgio, Luan na bola, faz o levantamento para a área, chute para o gol, para fora, passou muito perto, levantamento para a área, perigosíssima, espetacular o goleiro do Juventus, o Mikael, Gustavo França, vai bem o Gustavo, chega bem o Juventus, olha o chute, para o gol, para fora, a bola do Kevin Gomes, que briga que ele deu, trabalhou bem o Robinho, tocou na frente, sai o goleiro, bate para o gol, gol do Vasco, gol do Vasco, do Hugo Borges. Música 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 Música